Música Olá, boa noite, o interior acontece está de volta. O DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, anunciou o fim das obras de uma usina fotovoltaica do órgão, instalada no bairro Rosa Machado, em Piraí. Esse é o primeiro equipamento do gênero feito pelo DER, com o objetivo de usar energia renovável e limpa e economizar até 4 milhões de reais por ano. O investimento foi de 3,7 milhões de reais em 1.150 painéis, que podem gerar 960 mil kilowatts por ano. Estratégicamente, porque é um ponto alto, é um platô, é um local onde o sol cruza o tempo todo, então produz muita energia. O que será produzido em Piraí vai conseguir suprir a necessidade que o DER tem de energia no prédio sede, no centro da cidade, em Niterói e na própria usina. O que o DER vai economizar com gastos em energia, em função da produção de energia limpa, solar, sustentável, será revertido no próprio custeio de conservação de rodovia, manutenção de rodovia e até mesmo em ações de educação para o trânsito aqui do DER.